A chegada do verão aumenta a preocupação com o afogamento nas praias, claro né? Só no feriadão de Natal, três pessoas morreram no litoral de São Paulo. Então, especialmente para quem não está acostumado com o mar, que vai agora se divertir com a família, cuidado. Se está com criança, cuidado também. O mar é traiçoeiro. Quando você acha que está numa altura ali que dá pé, pode ter um buraco escondido na areia que pode provocar um acidente. Bora ver a reportagem. Ao menor sinal de perigo, o bombeiro apita e faz sinal. O alerta é a melhor forma de prevenir e evitar ter que entrar na água para realizar mais um salvamento. De 1º de janeiro até agora, foram 3.660 pessoas salvas nas praias do litoral de São Paulo. De Ubatuba ao norte até Ilha Comprida, divisa com o Paraná. Apesar do trabalho, 77 pessoas morreram afogadas nas praias do litoral de São Paulo durante este ano. 3 delas só no feriadão de Natal. Essas imagens mostram o trabalho do GB Mar, o grupamento marítimo do corpo de bombeiros, que muitas vezes precisa do apoio do helicóptero. Para evitar situações como essas, a dica é ficar atento às placas de perigo. Elas não são colocadas à toa. Nessa época do ano, a preocupação é ainda maior, já que milhões de turistas vão passar a virada de ano nas praias da região. A dica de ouro que a gente pode dar é se manter próximo de um guarda-vidas e longe das placas de perigo. Então, as placas de perigo, elas sinalizam as correntes de retorno. É onde o fluxo de água forma como se fosse uma esteira, onde as pessoas entram em processo de afogamento. Então, a dica principal do guarda-vidas são várias, né? Por exemplo, com crianças perdidas, pulseirinha, se manter longe das placas de perigo, e estar próximo de um guarda-vidas. Isso, com certeza, vocês já evitem muito a questão do afogamento.